O JBL fez muita coisa, e fez o seu nome todo, e ficou na boca do povo, melhor, mas não será por causa do cabelo pintado, dança, e o seu JBL, porque a música une as pessoas, mas vamos pegar, o JBL fez bis em dois jogos, melhor em campo, em dois jogos, não saiu quando, porquê? Será que o Gerson Dalla joga mais, ou o JBL joga mais que o Gerson Dalla? Comenta aí.